No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós estaremos lendo a última parte do versículo de número 21. Versículo de número 21, aí tem uma interrogação. A Bíblia diz assim, qual é a causa por que estás aqui? Amém. Eu estava lendo a minha Bíblia, e esse versículo saltou aos meus olhos. Eu fiquei me ditando nesta reunião, e o Espírito Santo de Deus colocou esse texto em meu coração. Qual é a causa por que estás aqui? Aleluia! 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 Você só vai perguntar. Cada um vai responder do seu coração para o coração inteiro. Pergunte para uma pessoa do seu lado aí, repita a leitura desse versículo. Qual é a causa por que estás aqui? Eu vou disciplinar essa caixa. Eu vou disciplinar essa caixa. o irmão, o irmão, o irmão, sua, a senhora, você, adolescente, já perguntou aí no seu coração, qual é a causa por que estás aqui? Por que é Que você está aqui A pergunta que eu explico Santo Deus Fazendo ao meu coração Por que causa Você está aqui E Quando eu estava estudando Esse texto Não estava uma noite tão fria assim como hoje Inclusive eu vou pedir para os diálogos abrir as janelas É irmão Passou um pente pentecostal O fogo vai cair Dizendo que não Até porque é uma questão de saúde Não podemos ficar respirando todo mundo Ver o nosso higiene As viroses estão preídas Muito bem Abra a janela no pente direito Por que é que você está aqui esta noite Qual foi a motivação Do seu coração Para que você estivesse aqui esta noite Por que causa você Estar aqui esta noite Eu fiquei pensando Em meu coração Os muitos motivos Que trouxeram algumas pessoas Aqui esta noite Talvez alguém esteja dizendo Eu vim aqui esta noite Porque É o primeiro sábado do mês E nós temos o costume De não beber o sábado do mês Estar na sede É um bom costume Mas só foi o costume Que você veio aqui Foi o costume que ele trouxe aqui esta noite Ou quem sabe Ou quem sabe você está dizendo No seu coração Eu vim aqui Porque é a cooperação Do nosso departamento Você só veio aqui Porque é a cooperação Do seu departamento A sua motivação A sua motivação Para estar aqui esta noite É porque É a participação Do seu departamento No louvor Espírito Santo Eu te pergunto Almeirão O teu coração Qual é a causa Você está aqui esta noite Por que A causa Estás aqui Esta noite Quem sabe Os músicos estão dizendo Nós estamos aqui Porque eu vim aqui Porque nós temos que Tocar Você só veio aqui Para tocar Ou quem sabe Você está dizendo Eu vim aqui porque O meu líder cobra Se eu não estiver lá E o meu líder cobra O regente Do departamento O regente Do departamento Do conjunto O regente Do coral O regente da banda Se eu não estiver Depois do primeiro Vou ter ele que cobra Você só veio aqui Por causa da cobrança Do seu líder Não Eu vim aqui Por causa do pastor Pastor cobra Então se eu não estou Pastor cobra Você só veio aqui Por causa do pastor Por que causa Estás aqui Talvez alguns vieram aqui Para rever os amigos É muito bom rever os amigos Mas foi essa A motivação Que lhe trouxe aqui Para rever amigos Existem Igrejas por aí Que as pessoas Só vão para fazer Um negócio Uma transação Comercial Foi essa a motivação Que lhe trouxe aqui Esta noite Para realizar um negócio O Espírito Santo Deus Amado Que conhece O meu E o teu coração Ele pergunta A mim E a ti Qual é a causa Por que Estais Aqui Qual foi a motivação Do seu coração O Espírito Santo O Espírito Santo Conhece Os corações Não tem crente Aqui Que veio aqui Só para mostrar A roupa nova Não precisa Levar a sua mão O Espírito Santo Conhece O seu coração Glória a Deus Glória a Deus Que você Dei uma roupa nova Novas para Mas foi Essa a motivação Do seu coração Você veio aqui Só por causa Da sua roupa nova As irmãs Já estão até comentando Mas foi Essa a motivação Do seu coração Por que Causa Estais Aqui Eu quero Crer que já Foi um tempo suficiente Para cada um De nós Estarmos Conferindo No nosso coração Qual foi A motivação Que me trouxe Até Este santuário Talvez você Esteja dizendo Eu vim para Mais um culto Eu vim para Assistir um culto Deixa eu dizer O culto não se assiste O culto não se presta Cada um de nós Não oferece O seu culto Ao Senhor Nosso Deus Deus recebe o culto Da congregação Mas o meu culto O teu culto É particular É individual Cada um de nós Oferece um culto De adoração Ao nome Do Senhor Nosso Paulo escreveu Aos Coríntios Com a igreja de Coríntios Aos Coríntios E dentro de breve O pastor Valdir Alves Estará fazendo Essa leitura Primeiro aos Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo De número 23 Após São Paulo Ali Ele falou Que eu recebi Do Senhor Que também Nos antecedem Que o Senhor Semelhantemente Também Depois de se atomou Cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento Do meu Senhor Fazer isso Todas as vezes Que beberes E demore Porque todas as vezes Que comeres Este pão E beberes Este cálice Anunciares A morte do Senhor Até que venha Este culto Em especial Este culto Ele é realizado Porque um dia Jesus disse Fazer Em memória De Deus Paulo disse O que eu recebi Do Senhor O Senhor Jesus Foi quem disse Para Paulo E Paulo adotou Por minha causa E por tua causa Está escrito A palavra de Deus Jesus disse Fazer isso Em memória De memória E eu fiquei Pensando Meus amados A seriedade Das palavras Do Senhor Jesus Sabe o que é Que Jesus Estava dizendo Eu quero Que vocês Façam Este culto Até que a igreja Seja A repartar Ele disse Porque todas as vezes Que eu faço Este culto Anunciares A morte Do Senhor Até quando? Até que ele venha Este culto Deve ser realizado Em memória Do Senhor Jesus Cristo Até que ele venha Até que Jesus Venha Buscar A sua igreja Os crentes Devem se reunir E fazer-se culto Foi a orientação Do Senhor Jesus Cristo Mas Jesus disse Fazer Em memória De mim Apóstico São Paulo Escreveram A sua epística Os romanos Capítulo de número 12 E o versículo 1 Ele fala sobre Culto racional É o culto Da razão É o culto Aliás Todo culto Tem que ser racional Todo culto Tem que ser feito Com a razão Com a nossa Consciência Cada um de nós Que adentrou A este santuário Tem que estar Consciente Do que veio Fazer aqui Esta noite Porque Causa Estáis Aqui O Senhor Jesus Diz Que fazem isto Em memória De mim O Senhor Jesus Estava dizendo Não pode Cair No esquecimento O que eu fiz Vou repetir O Senhor Jesus Estava dizendo Em outras palavras Não pode Cair no esquecimento Do meu povo O sacrifício Que eu fiz Lá na cruz Do Calvário Mas irmãos Nós fazemos Toda Todo mês Mas alguns Não sabem Por que causa Isto aqui Eu tenho Plena convicção Que tem alguns Que vieram Aqui esta noite E não sabem A verdadeira Motivação Que você Devia ter Para estar Aqui Neste santuário Nesta noite Porque se não For assim O Senhor Jesus Dizem que Deus Não mandava Eu falar Essa palavra Se Ele está Mandando eu Falar Essa palavra Porque tem Alguns Aqui Que não sabem A verdadeira Motivação De sair Neste culto Nesta noite Meu que me Irmão E irmã Nesta noite Nós estamos Aqui Porque Jesus Disse Fazem isto Em memória De mim Nós estamos Aqui Para lembrar O sacrifício Que Jesus Fez Na cruz Do Calvário Ele disse Fazem isto Até que eu Venha Lembrando Do sacrifício Que Jesus Fez Da cruz Do Calvário Porque amados Alguns estão Esquecendo Do que foi O que Jesus fez Alguns Vêm Para esta reunião Além Além destes Muitos motivos E outros Mais motivos Vêm aqui Para comer Um pedaço De pão E tomar Um pouco De mim Sem saber A verdadeira Simbologia Que é Este Pequeno Um pedaço De pão E este Pequeno Cálice Desúdio Foi por isso Que Jesus Diz Fazem isto Em memória De mim Os crentes Não podem Esquecer O que Jesus Fez O que Jesus Fez Ele deu A sua Própria Vida Jesus Deu A sua Própria Vida Para resgatar A minha Vida Para resgatar A toda Foi isso Que Jesus Fez Ele deu A sua Vida Jesus Deu A sua Própria Vida Jesus Deu O seu Corpo Para ser Pregado Na cruz Do calvário Jesus Telemou O seu Sangue Nós cantamos Aqui O sangue Carmezinho Jesus Derramou O seu Sangue Na cruz Do calvário Para a Revisão Dos meus Pecados Para a Revisão Dos seus Pecados Para perdão Dos nossos Pecados Jesus Cristo Subiu Aquela Cruz Aquela Cruz Era destinada A mim Aquela Cruz Era destinada A ti Jesus Não teve Pecados Para ser Pregado Naquela Cruz Mas por Minha Causa Por Mua Causa Jesus Se deixou Crucificar Jesus Derramou Seu Sangue Até a Última Gota De Sangue Se Assim Nós Podemos Dizer Jesus Derramou Na Cruz Do Calvário Por Minha Causa E Por Tua Causa E E foi Por Jesus Diz Olha Fazer Isto Em Memória De Luz Cruz do Calvário, se deixou crucificar, este pequeno pedaço de pão que cada um de nós em breve estará participando simboliza o corpo de Jesus que foi pregar na cruz do Calvário por minha causa e por tua causa também Jesus se deixou crucificar este pequeno cálice de vírus que nós estamos aqui participando simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário para perdão dos vermos e dos termos pecado alguns veem com uma pera costume alguns veem com outras motivações, mas a verdadeira motivação da nossa vida, do nosso coração nesta noite ou todas as vezes que nos adentramos do cúmulo de Santa Ceia é para lembrar do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus deu o seu corpo verdamou o seu sangue para mudar para mudar a história da humanidade por causa do pecado do homem e eu fiquei meditando a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo quando nós estudamos a vida sagrada a Bíblia a Bíblia nos diz a respeito do primeiro pecado qual foi o primeiro pecado e aonde foi que lhe aconteceu amanhã 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 na escola em Fran porque o pecado a mais Isaías escreveu no seu livro Isaías 59 2 Isaías escreveu em que o pecado separa o homem o nosso Deus é santo Deus é santo e verá ver no capítulo 1 versículo 16 sede santos assim como eu o Senhor sou santo Deus é santo e o homem é pecador o homem é pecador Romanos capítulo 3 versículo 23 todos pecados e destituídos gestão da glória de Deus Deus é santo e o homem é pecador Deus ama o homem mas abomina o pecado o pecado diz a Bíblia as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus o pecado separou o homem de Deus e qual foi o primeiro pecado alguns disseram a desobediência foi não aonde foi que começou o primeiro pecado já digo ela foi não escola bíblica dominical quer que eu fale ou deixe na escola bíblica dominical não quer que você venha na escola bíblica o primeiro pecado não foi a desobediência não foi a desobediência venha na escola bíblica dominical a desobediência a desobediência foi o primeiro pecado ou o início do pecado na terra foi a desobediência quando o seu Deus formou o homem ele formou o homem para ter comunhão com ele a aprendizagem de comunhão para ter comunhão com ele tanto que Deus fez o homem a Bíblia diz que Deus formou o jardim do Éden para colocar o homem lá deu tudo o que o homem precisava e na vidação do dia parece que Deus vinha visitar e perguntava está faltando alguma coisa era Deus que vinha visitar o homem Deus vinha visitar a primeira família da terra que beleza recebe a visita de Deus todos os dias e o Senhor disse para Adão olha vocês podem comer de todas as árvores que estão aí no jardim menos desta desta que você não vai comer porque no dia que você provar do fruto dessa árvore você vai comer Deus sempre Deus sempre nos dá o anel Deus sempre nos dá a orientação aqui está aqui está Deus falando comigo falando Deus sempre está falando com nós Ele sempre nos dá o caminho que nós devemos seguir a Bíblia diz não virá sobre vós a orientação senão Ana mas fiel é Deus que não nos deixar tentar acima do que podeis mas junto com a orientação Ele dá o livramento você não pode dizer eu não sabia você sabia sim o Senhor Deus mostrou para mim para você qual é o caminho assim mas o homem desobedeceu a orientação e o primeiro pecado na terra foi a desobediência desobedeceu a orientação e pecado Deus perdoa para aquele que se arrepende a Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia Deus perdoa mas precisa reconhecer o seu erro e precisa se converter isto é mudar de atitude valeu 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 você Cristo Deus está mandando fala não porque que Deus usa mas que são tal qual o inimigo de nossas almas soberos orgulhosos e porque são assim não querem reconhecer o seu erro não querem reconhecer a sua falha não querem reconhecer o seu pecado fica na condição de pecador e eu vou lhe dizer o nome de Jesus Cristo você na condição de pecador está separado do seu Deus você está aqui está na igreja você vai comer o pão vai beber o casa mas está separado da comunhão de Deus porque a tua condição não dá condição de estar na presença de Deus e fala na autoridade do Espírito Santo de Deus e você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando contigo porque ele conhece o teu coração e você sabe que foi o que você fez você vai participar do pão porque é Deus o mediente a Bíblia diz que é o homem a si mesmo aquele que come e bebe indignamente come e beba a sua própria condenação a tua condição não dá condição de tomar a parte desse gás e desse pão arrepende-te Deus conhece a cara do coração sem ver nos crentes sem ver no seu líder sem ver no seu pastor mas a Deus você não engana você está sendo enganado é por você mesmo em breve a trombeta vai soar nós cantamos aqui e quando a trombeta soar se você não se converter não se arrepender não tomar outra atitude você vai ficar pecado separa o homem de Deus pecado separa o homem de Deus Deus perdoa mas o pecado tem consequências o pecado tem consequências o que é o que é o que ele dese fazer aqui o que é causa estáis aqui Deus perdoa Deus perdoa Adão e ele Adão onde é que você está ouve a tua voz esconde-o a tua voz você acha que Deus está te vendo pra mim você acha que essas folhas de figueira estão te escondendo Deus arrependido de hoje tome outra atitude de hoje e examinize pois não me assine e assim coma desse pão e beba deste caso o que come e deve dignamente come e deve para sua própria condenação a mente dele está tão cauterizada até que ele já se acostumou a participar do culto de Santa Ceia ele está acostumado a participar do culto de Santa Ceia nessa condição mas essa noite o Senhor Deus está te arrependendo Jesus está pra morrar essa noite está te dando mais uma oportunidade glória a Deus glória a Deus glória a Deus não vai para o nosso merecimento mas é por o amor dele por causa do amor dele mas eu estava dizendo as consequências do pecado conforme o pecado tem consequência a Bíblia diz que o Senhor Deus ele fez a primeira única para o homem mas a Bíblia diz que depois ele teve o homem e expulsou do jardim pecado tem que não ser mais pecado tem que não ser mais Jesus perdoou mas tem que não ser bem foi o próprio Deus veja só Gênesis capítulo 3 que me faz agora versículo 5 Deus Deus expulsou o primeiro casal do jardim do Hebre o pecado tem que não ser mais a maior consequência do pecado é separar o homem de Deus e o homem pelas suas próprias condições não tinha maneira de se aproximar de Deus porque o homem é pecado só visto a tradução de número 51 versículo 5 se não me falarem mais eles em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mão Romanos capítulo 6 acho que versículo 22 a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte e a morte passou para todos os homens por isso que todos pecaram o homem já nasce como o germe e o pecador em iniquidade fui formado em Jesus e em pecado me concebeu a minha mão deixa eu lhe dizer uma coisa dinheiro não paga se assim fosse nós os pobres não ia chegar no céu ouro e prata também não compra salvação de ninguém anel não tem diploma na parede menos posição social também não posição religiática também não mas eu sou filho você tem que ser filha de Deus e para ser filho de Deus você precisa crer Jesus Cristo como seu salvador todos pecados e destituídos estão da glória de Deus o homem por si mesmo jamais teria condições de se aproximar de Deus por causa dos seus próprios pecados mas Deus pelo seu amor pela sua vontade e pela sua misericórdia Deus colocou em prática o plano da salvação João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele não pereça mas tenha a vida Deus proveu ao homem um meio de se aproximar dele só Deus que faz isso Deus proveu uma forma do homem voltar a ter comunhão mesmo como em ser um pecador errado coração duro coração duro arrogante soberbo quem se pinhar cheio das suas convicções e razões mas é mas Deus te ama assim Jesus ocorreu na coisa do calvário por minha causa e por tua causa também escute uma coisa que fala que uma vez salve salve para sempre só se perseverar nos caminhos a Bíblia diz assim ser fiel até a morte irá de ele a coroa não adianta ser fiel no começo só ou no meio tem que ser até o final o que você fez no passado não te dá garantia de estar no céu não você tem que ter comendo com Deus todos os dias na sua vida Jesus veio a este mundo deixou a grita do Pai veio aqui com uma forma de homem mas por que o homem? porque foi o homem que pecou a justiça de Deus assim sem derramamento de sangue não há remissão a justiça de Deus cobra ou cobra cobra até hoje o derramamento de sangue para que haja a justiça de Deus ela se cumpra se faz necessário o derramamento de sangue na antiga dispensação simbolicamente se sacrificava o cordeiro mas era só o símbolo do verdadeiro sacrifício quando João Batista viu a Jesus João Batista disse reis a mim o cordeiro de Deus que tira o pecado o verdadeiro sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus o único sangue que tem poder para perdoar pecados é o sangue de nosso Senhor e salva a nossa sangue e cada vez ele foi verdadeiro Jesus veio cumpriu o seu mistério veio em forma de homem embora sendo Deus para provar para mim e para você que mesmo sendo homem nós podemos vencer a tentação do mundo porque Jesus venceu em tudo foi tentado mas jamais se achou pecado é possível Jesus provou que é possível Jesus se deixou crucificar por minha causa e por tua causa falamos o seu Deus diz eu preciso de um final primeiro 1ª epístola de João capítulo 1 versículo 7 se andarmos na luz como ele na nos está temos comiam-nos com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo de qual é a causa por que estás aqui nós temos a que está para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz de para lembrar que Jesus se deixou se ligar para lembrar que o seu sangue foi derramado na cruz do calvário isso é o sangue de Jesus é que pode purificar o homem dos seus pecados quando viemos aqui numa reunião como essa a nossa motivação é lembrar o sacrifício de Jesus o seu corpo pregado a luz o seu sangue que foi perdido na cruz do calvário que nos dá condição que esta noite nós estamos aqui neste santuário adentrarmos a presença de Deus Pai porque o sangue de Jesus foi amado a cruz do o sangue de Jesus nos purifica de dor em nós é por isso que nós nos vemos aqui nesta vez viemos aqui para levar o sacrifício de Jesus na cruz do mal quando você participar do quando você participar do gás lembre-se de tudo que Jesus passou por tua causa de tudo que Jesus passou por minha causa é por isso que Jesus disse fazer isto em memória de vida você não tem que vir aqui porque o seu departamento vai cantar você não tem que vir aqui porque você vai tocar você não tem que vir aqui para rever os amigos para mostrar sua roupa nova por causa do seu líder do seu pastor você tem que vir aqui para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz do seu corpo que foi pregado do seu sangue que foi vertido na cruz que mudou a história da humanidade mudou a história da tua vida mudou a história da minha vida e nos dá condição desta noite nós estamos aqui esperançosos de que um dia a trombeta vai soar e o mesmo Jesus que foi morto mas ao terceiro dia ressuscitou está vivo e vivo para sempre está conosco mais uma vez nesta noite ele vai voltar para buscar a sua reja para buscar os salvos para buscar todos aqueles que se reúnem aqui lembrando do seu sacrifício da nossa por que causa que estás aqui Pedro disse assim sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incomparável que todas as vezes que nós nos reunimos no culto de Santa Ceia que a nossa motivação o nosso pensamento o nosso coração seja para lembrar o sacrifício de Jesus nos na cruz do Senhor quem sabe você entrou aqui com uma outra motivação mas o Espírito Santo de Deus falou ao meio e ao Teu o coração culto de Santa Ceia foi o culto que Jesus mandou realizar fazer isto em mensagem porque todas as vezes se envolvermos este dom e devemos esticar-se a um dos senhores a morte do Senhor até que Ele venha que Deus nos abençoe e amém glória glória nos com os corações do nosso coração